Fala galera, estamos aqui hoje no Shopping Praza Polo, a gente vai subir aqui agora, vou mostrar para vocês, aqui é a entrada da galeria, a gente está indo agora para a loja Busca Busca, o novo espaço aqui que abriu, e eu vou mostrar tudo para vocês aí, como que faz para acessar, primeiro aqui a gente vem, aqui na entrada tem logo o McDonald's, tem várias outras lojas aqui por baixo, de roupa, na verdade aqui acho que é mais loja de roupa, Então a gente vai pegar esse corredor aqui direto, para poder acessar os elevadores, e as lojas ficam todas no primeiro andar, que é a loja da Busca Busca, e todas as outras lojas de importadores que tem as lojas lá em cima, Então a gente vai pegar o elevador aqui agora, é um andar só, aqui, por enquanto, deixa eu mostrar para vocês aqui, por enquanto aqui ainda está bloqueado os outros andares, acho que logo logo vai ter vários andares aí, E aqui quando a gente sai do elevador já tem as lojas, eu vou ir passando rápido aqui pessoal, só mostrando para vocês as lojas que tem, de que tem, porque depois eu vou vir fazer o vídeo em algumas lojas, que eu achar interessante, mas a loja Busca Busca, ela fica lá do outro lado, a loja Busca Busca mesmo, Então olhando daqui de cima, tem várias lojas lá embaixo, mas a loja Busca Busca é lá daquele lado lá, mas aqui vocês encontram várias lojas, lojas de eletrônicos, de acessórios para a sua casa, várias coisinhas, muita coisa que a gente vê na Shopee, não sei se está pegando bem aí para vocês, ó, smartwatches, vários relógios, vamos por esse corredor aqui, aqui mais uma loja de eletrônicos, ó, com fones de ouvido, caixa de som, vários modelos de caixa de som, desse outro lado também, agora está mais vazio, eu já tinha dado uma subida aqui só para ver como era, né, que estava, para não perder muito tempo, né, a da Busca Busca, ela sempre tem fila para entrar, né, mas agora facilitou mais, porque tem muita, muita loja para distribuir aí, né, o pessoal que quer fazer as compras, ó, quando eu vim da outra vez, tinha fila até aqui, né, nesse canto, agora não tem mais, já pode entrar direto, e a gente vai entrar aí, e mostrar para vocês, é, todos os produtos que tem aí na loja, beleza? Eu não sei se aquela antiga ainda, lá do, do outro endereço, ainda funciona, então, é, a gente vai entrar aqui na da Busca Busca mesmo agora, né, que essas outras são tudo importadores, e vamos mostrar para vocês se tem novidades, como que está aí, é, faz um tempinho já, né, que eu vim aqui, então, assim que eu entrar aí, eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, entramos aqui na loja, né, agora é bem maior, que a outra antiga, é, na entrada aqui, a gente já vê algumas caixas de som, ó, imitando aí a JBL, R$ 80,00, a caixa de som, aqueles carregadorzinho, veicular, R$ 12,00, as lâmpadas para sensor, né, o sensor para lâmpada, na verdade, isso aqui, ó, está saindo R$ 18,00, a unidade, e se você comprar, é, a partir de, acho que é 4 unidades, sai R$ 15,00, vamos ver mais, aspirador, é, não tem aqui o, o preço do aspirador, geralmente tem aqui, aquelas, tornozeleira, está R$ 14,00, a tornozeleira, as mini chapinhas, R$ 7,00, bem baratinho, vamos ver o que tem mais aqui, tem mais caixas de som aqui, outros modelos de caixas de som, esse modelo aqui, ela é bem pesada, pessoal, R$ 80,00, bem pesadinha, acho que deve ser boa, essa caixinha de som, fala aqui que tem IPX6, que é proteção contra água, tem outro modelinho aqui, menor, que é bem bonitinho, está R$ 58,00, o que tem mais aqui, tem aquela escova alisadora, de cabelo, não tem o preço aqui, lanterninha, aquelas lanterninhas, bem portátil, R$ 10,00, vamos ver mais, aquela luminária, que já vem com um ventilador, está R$ 150,00, e a partir de duas unidades, sai R$ 145,00, diminui aí R$ 5,00, vamos ver, esse mouse aqui, tem um mouse, que ele funciona wireless, e Bluetooth também, tem modo duplo aí, de funcionamento, está saindo R$ 20,00, mais um modelinho, de caixinha, essa está saindo R$ 28,00, chapinha, esse modelo de chapinha aqui, da marca, acho que é Bais, o nome da marca, fala aqui, que vai até 450 graus, aquece, está saindo R$ 21,00, aquela luminária, que tem caixinha de música, junto, R$ 18,00 cada uma, o microfone, que é caixa de som, está saindo R$ 65,00, isso, é outro modelo, de escova alisadora, esse é maior, parece ser mais robusto, está saindo R$ 65,00, essa, desse outro lado, aqui tem mais mouse, também, tem, um secadorzinho, está R$ 58,00, não vou muito próximo, que a moça está trabalhando ali, está arrumando, para não atrapalhar ela, tem essa luminária, solar, está saindo R$ 16,00, naquele mesmo esquema, a partir de duas unidades, tem um descontinho, tem um brinquedinho, cachorrinho, não sei como que é, aquele mesmo aspirador, que não tinha o preço lá, está R$ 88,00, eu não sei se ele é, é recarregável ele, é bom para quem, quem tem carro, quem gosta de aspirar o carro, vale a pena, fone de ouvido pessoal, tem esse modelo aqui, de fone de ouvido, aqui na caixa, tem informação dele, ele tem rádio FM, pega cartão de memória, e está saindo R$ 26,00, esse fone de ouvido, vamos ver mais aqui, que tem, tem aquela luminária, de astronauta, é bem bacaninha, está saindo R$ 80,00, tem outro modelo também, está R$ 80,00, a partir de duas unidades, R$ 75,00, vamos ver mais aqui, maquininha, aquelas maquininhas, para cortar cabelo, está saindo R$ 10,00, desse modelinho aqui, o suporte para celular, está saindo R$ 18,00, tem o magnético também, eu acho que é o mesmo preço, porque está junto aqui, tem um para fora aqui, é bem pesado ele, parece ser muito bom, acho que eu vou pegar um desse, para levar, porque parece ter uma qualidade, muito boa, vou colocar ali na cestinha, tem uma, uma caixinha, para maquiagem, eu não sei se vem, essas maquiagens dentro, mas, é desse jeito, que está mostrando aqui, está R$ 50,00, e tem esse aqui, com a armadilha para mosca, e para, mosquitos aí, R$ 48,00, o que é que tem mais aqui, vamos ver, organizador aí pessoal, desse jeito, que está aqui na foto, está de lado, não vai dar para ver muito bem, R$ 58,00, o que é que tem mais aqui, acho que é tirador de pelos, esse modelinho aqui, R$ 15,00, tem esse mini ventilador também, desse modelinho aqui, está saindo R$ 15,00, também, tem um modelinho aqui, está fora da, da prateleira dela, não vai dar para saber o preço, mas tem um modelinho aqui, de caixinha, imitando a, JBL Gol 3, depois, depois, se eu achar, onde ela está, a prateleira, eu mostro para vocês, vamos ver aqui mais, outro modelinho aqui, de tirador de pelos, ou é para, ajustar as sobrancelhas aí, está saindo, R$ 12,00, outro modelinho, de escova, R$ 28,00, essa grande, já mostrei para vocês, é um mini aspirador, 3 em 1, é parecido, com aquele que eu levei, da outra vez, está saindo R$ 25,00, o difusor de ar, que dá para colocar aroma nele, esse modelo aqui, está saindo, R$ 35,00, aquelas lanternas, táticas, essa acho que não tem, a parte de choque, e ela está saindo, R$ 28,00, beleza, aqui tem alguns modelos de mouse, R$ 18,00, mouse gamer, aqui tem outro modelo, de lâmpada, ou é aquela mesmo, não, esse modelo é outro, ela também é, a energia solar, está saindo R$ 25,00, ah, isso aqui, um kitzinho aí, de potinhos, para colocar, creme, hidratante, essas coisas, está saindo R$ 15,00, tem algumas cores disponíveis ali, vamos ver o que tem mais, isso aqui, isso aqui, eu não sei pessoal, o que é, código automático, não sei o que se trata, mas está, R$ 55,00, o removedor de pelos, desse aqui, outra vez, eu comprei por R$ 15,00, agora está R$ 7,50, está bem mais barato, é, esse, vaporizadorzinho aqui, R$ 70,00, para colocar na mão, essa daqui, quase igual a tornozeleira lá, para a mão, está R$ 14,00, aquelas raquetes, elétricas aí, para você matar os mosquitos, R$ 16,00, vamos ver mais, ali também tem um showroom, é mais dos produtos, mais caros, que fica lá, vamos ver o que tem mais aqui, luminária G, tem a luminária G aqui, o mesmo modelo da que eu tenho, ela tem caixa de música, tem o carregamento aí, por indução, está R$ 50,00, suportezinho, para você colocar o celular, para quando está assistindo, R$ 8,00, isso aqui é bom, para usar na mesa, quando você está, comendo, tem esse outro modelo aqui, da caixinha G, da G Speaker, que tem até relógio, só que ela não tem o preço aqui, então, não vou saber falar para vocês, beleza, e agora é bem grande, aqui já na verdade, é outras lojas, e aqui a gente volta de novo, para busca a busca, beleza, aqui nesse lado, tem aqueles ventiladores, que você consegue colocar, o gelo em cima, para ele dar uma resfriada, está saindo R$ 30,00, um preço bom, depois eu vou procurar, esse joguinho de faca, aqui, que vem até com descascador, ele está fora da prateleira dele, vamos ver o que tem mais aqui, põe lá na cestinha, eu já estou despegando a cestinha, porque é aquele brinquedo lá, coisinha pequena, olha pessoal, esse lado aqui, tem mais caixinhas, tem outros modelos de caixinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque tem muita gente, por aqui, deixa eu mostrar esse outro, para você, aqueles cofrinhos, que você põe a moeda, e o gatinho puxa, está saindo R$ 38,00, aquela é super lanterna, está aqui, mas não tem, o massageador, só que ele está fora da prateleira, tem um monte de coisa, fora da prateleira, então depois, quando eu lembrar, quando eu ver, eu vou mostrar para vocês, tem essa extensão aqui, tem vários padrões de tomada, tem até uma entrada aqui, por seco, nela, está saindo R$ 30,00, vamos ver mais, a parte das caixinhas, está muito congestionada, não vai dar para mostrar agora, desse lado aqui, que está mais tranquilo, agora vai dar para mostrar, aquele modelinho de caixinha, que eu mostrei para vocês, lá do outro lado, está aqui, está saindo R$ 33,00, que com vários dispensas, para você colocar as coisas, R$ 25,00, essa escova, acho que eu já mostrei, está R$ 65,00, tem muito produto repetido, na prateleira, essas caixinhas pequenininhas, olha, ela, pega, pendrive e cartão de memória, R$ 35,00, ela, vamos ver mais, aqui, essa parte aqui, alguns fones de ouvir, que tem lá do outro lado também, R$ 35,00, aquele dispensasinho, de galão, automático, está saindo R$ 15,00, bem baratinho, descascador automático, está sem o preço aqui, R$ 20,00, R$ 20,00, obrigado moça, está saindo R$ 20,00, descascador, é processador, o aspirador, já mostrei para vocês, as garrafinhas, as garrafinhas, que você já bate a vitamina, direto nela, olha pessoal, quem veio ajudar hoje aqui, produção, é mixer, vem com R$ 2,00 aqui, vem com R$ 2,00 aqui, está saindo R$ 28,00, é vem com R$ 2,00, aqui tem um aberto, vem com R$ 2,00, o que mais, relógio digital pessoal, relógio digital, R$ 28,00 o relógio digital, para você colocar aí, ao lado da cama, acho que deve ter, despertador também, tem um aberto aqui, vou mostrar para vocês, como é ele, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, tem uma pilha né moça, esse modelo aqui, ele tem, sonora atrás, para despertador, que tem uns botãozinhos, para você, fazer os ajustes, tem esse outro modelo também, que é meio curvo, não sei se vai dar para vocês, ver direito, mas ele é curvo, bonitinho, R$ 28,00, R$ 28,00, se é a pilha, se é a pilha, acho que não, deve ser bateria, não é a pilha, é a pilha, 3 pilha, 3 pilha, isso, a palito, vamos ver pessoal, tem mais esse outro modelo também, dispensador de água, automático, está R$ 25,00, mais esse, é um modelinho, parece uma torneira, ele aqui, ele tem um botãozinho, em cima, os dois, parece uma torneira mesmo, tem a mangueirinha, que vai embaixo, vamos ver mais, está começando a ficar, bem congestionado aqui, deixa eu ver mais aqui, tem aqueles, é a bacia retrátil, que você, empurra ela, para ela, ficar grande, está saindo R$ 20,00, vamos ver mais, esse lado está bem cheio, eu demorei para entrar, para ver se, se ia ficar mais livre, para ficar melhor de, de mostrar, mas, está pior, é, ó, negócio de unha, está funcionando essa? vamos ver aqui, essa aqui, eu acho que é a maquininha, ó, que eu queria ver, lá da outra vez, na outra loja, levanta aqui, é a maquininha de, de lavar, para você lavar, é, meia, calcinha, cueca, bem bacaninha, é, o preço, eu não, não sei informar, porque, ela está fora da, prateleira, não, não tem o preço ali, onde ela estava, mas, se eu achar, eu passo para vocês, aí, é, kitzinho, com várias tesouras, está sem preço também, amolador de, de faca, de três níveis, dez reais, a maquininha de fazer, o efo, ó, essa daqui, cinquenta e cinco reais, tem uma caixa enorme ali, ó, vou mostrar para vocês, ó, a caixa dela, está mostrando o valor, lá, de mil trezentos e cinquenta, talvez o áudio, não fique tão bom, né, tem muita gente aqui, próximo, tem esse carregadorzinho aqui, inclusive, não recomendo, comprar esses carregadores, está saindo doze reais, vamos ver mais, aqui, os liquidificadorzinho portátil, quatorze reais, para quem gosta de fazer academia, gosta de bater os suplementos, um precinho legal, aqui, está aqui, pessoal, ó, o, o kitzinho, de faca, vem, quatro facas, uma tesoura, a tábua, e um descascador, está saindo quarenta reais, tem um que é preto, que é bem mais bonito, vamos ver o que tem mais aqui, espelho com o leque, é, tem tipo uma frisideira aqui, ó, esse modelo aqui, trinta e cinco reais, com três repartições, é bom para fritar ovo, essa parte aqui, nossa, pessoal, agora ficou, muito cheio aqui, difícil até de andar, tem mais um produto aqui, que eu não sei o que é, porque, ó, tá vinte e cinco reais, e essa, maquininha aqui, eu nem sei o nome disso aqui, que é que faz, mas tá saindo cento e oito reais, a sanduícheira, é, a sanduícheira de uefa, setenta reais, o kit, outro kitzinho, de facas e, o tesoura, tá saindo vinte e oito reais, ó, aquela faca que eu queria, esse é aquele, aquele kit de cozinha, que vem com várias coisas, várias peças, é, trinta e dois reais, isso é muito bom, ó, agora deu uma, deu uma melhorada aqui, é, mais modelo de carregadorzinho, ó, doze reais, com duas entradas USB, o que mais que tem aqui, um kitzinho, pra criança, tá saindo vinte e oito reais, deixa eu ver, hã? hã? Quanto tá aquele? Não sei, não consigo ver, ó, pessoal, cacto dançante, quinze reais, tá saindo, aqui é mais, eu acho que a parte de brinquedinho, ó, tá saindo quarenta e cinco, ó, o massageador, eu acho que é isso, tem muita coisa que já é repetida aqui, ó, tem aquela garrafinha, aqui a parte de cocos, e garrafa térmica, ó, essa garrafa térmica, esse modelo, tá saindo onze reais, bem baratinho, ela vem com, ela tem a temperatura na, na parte de cima da tampa, tá onze reais, tem algumas cores, tem algumas cores, é aquele que eu comprei lá, só que aquele foi quarenta e cinco, porque tinha a caixinha de música, tem caneca também, as caneca bem grande, tem aquelas garrafas, ó, pra você não esquecer de tomar água, o que mais tem, aqueles controles, pra dispositivo móvel, tá saindo, vinte reais, o que mais que tem aqui, isso aqui é o que? Calculadora, calculadora bem diferente, vinte e cinco reais, essa calculadora, isso aqui é o que? Uma caixa de som? É, uma caixa de som, mas tá fora da prateleira, também não vai dar pra saber o valor, é, mais opções, de copo, de copo, de garrafa, tem pra criança também, vinte reais, ó, tem umas grandonas aqui, tem esse copo térmico aqui, que vem até com canudo já, mas, tá fora da prateleira também, não dá pra saber o preço, pra passar pra vocês, é, beleza? eu acho que foi pessoal, né, essa, essa parte aqui da loja da Busca Busca, já foi, porque, eu vou passar aqui por dentro agora, pra mostrar pra vocês, ó, os produtos que tem, aqui no mostruário, tem alguns modelos de fone de ouvido, tem alguns modelos de fone de ouvido, a vinte e cinco reais, tem outro a trinta e cinco, tem uma mini serra, olha lá, eu não consigo dar som, mas acho que dá pra vocês verem daqui, tá cento e quarenta e três reais, eu acho que eu não posso entrar por aqui, deixa eu sair antes que me chame a atenção, tem ali os projetores, aqui é a fila já pra, pra pagar, deixa eu ver se eu consigo ver daqui, cento e cinquenta reais, o mini projetor, deixa eu ver o que mais, tem um kitzinho, desse que eu tô usando aqui na, na osga, que é pra você colocar, o celular, tem um flash led também, tá saindo quarenta e cinco reais, acho que vai dar pra vocês verem daí, o que mais, esse lado todo aqui ó, esse outro eu já mostrei tudo né, parecia ser maior, essa loja do que aquela outra né, a primeira que eu fui, mas, ela não é não, tem vários modelinhos aqui ó, de fone de ouvido, preço, varia de quarenta a vinte reais, a câmera wi-fi, pra você colocar em casa, tá cem reais, deixa eu ver mais o que tem, é, acho que é cadeado, cadeado elétrico, cento e vinte reais, essa aqui é o que, karaokê infantil ó, oitenta e oito reais, esse joguinho de panela, que não tem o preço ali, é, bom, eu vou finalizar aqui, o vídeo da busca busca, deixa eu virar pra mim aqui, e, eu vou tentar gravar, as outras lojas pessoal, e aí eu mostro pra vocês, beleza, então vai acompanhando aí, se não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, deixa o like aí pra gente, e deixa o comentário que você achou aí, dessa variedade aqui, de produtos que tem na busca busca, não tá tão congestionado esse lado, lá do outro lado tá, tá um pouco mais, beleza, é, vou finalizar esse vídeo aqui, né, vou fazer, nas outras lojas, outra parte de outro vídeo, pra não ficar um vídeo muito grande, beleza, eu vou finalizar aqui, então agradeço a todos aí que assistiu, novamente, te convido a se inscrever no nosso canal, né, vira e mexe, a gente vai trazer, esse tipo de conteúdo aqui pro canal, e vamos que vamos, até o próximo vídeo, fui!